Pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vila aqui, canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Sabe o que eu estou hoje? Sala VIP da Ana Lounge em Lisboa, exatamente assim. Eu consegui entrar, né? Já fiz um vídeo falando com vocês na live que eu não havia conseguido entrar devido à super lotação. Agora, na verdade, aqui agora, deixa eu ver o horário certinho, que nós estamos em Lisboa, é 3 horas diferente. Aqui é exatamente 8 horas da manhã e 5 horas da manhã no Brasil, tá? E aí eu estou na sala VIP e só para você ficar ciente da Ana Lounge, quais cartões que aceitam para você poder acessar. Aqui a Ana Lounge, ela não está aceitando nesse momento o pagamento avulso dos acessos à sala VIP devido à super lotação. Nesse momento ela aceita as companhias aéreas parceiras, que no final do vídeo eu mostro para vocês quais são as companhias aéreas parceiras. Aceita o Lounge Key, o Priority Pass e o Dragon Pass. Então, nesse momento, aceita os 3 programas, Lounge Key, Priority Pass e o Dragon Pass e todas as companhias aéreas parceiras business. Certo? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Então vamos começar mostrando para vocês ali a recepção, então quando você vem por essa entrada aqui, você vê a recepção da sala VIP, está em Natal, eles têm as informações do aeroporto, logo ali, você vê ali o espaço, esse espaço aí é o corredor, não é a sala VIP, quem está do lado de fora, imagina que seja a sala VIP, não é, tá? Lá de fora, são como se fossem umas cabines para você poder ficar vendo o aeroporto, mas não é a sala VIP, tá? Bem, quando você entra por aqui, a primeira coisa que você vê, vamos primeiro pelo banheiro, depois a gente vai dar via a sala. Vamos lá. Ó, aqui tem o espaço do banheiro, para vocês poderem ver. Aí tem esse espaço para você fazer, carregar os celulares, os notebooks, tá vendo? Acesso ao Wi-Fi também, caso queira, tá vendo? Aí tem o staff deles aqui, aqui o banheiro feminino toma banho, olha lá, a Neide, né? Ó, masculino, então vocês podem ativar para os seus portadores de deficiência. O banheiro tem também chuveiro, ó, então pode tomar um banho gostoso na sala VIP também, tá? Música Ali é a fila para entrar na sala VIP, tá vendo? Fila, aqui pessoal, é um espacinho reservado que você pode, tá vendo aqui, ó, fechado em vidro, tá vendo? É um espaço que você tem aqui, fechadinho, aqui a parte de banheiro também, ó, parte de banheiro. E aqui, é também salinhas, ó. Aqui, ó, você tem aqui, ó, cabines que você pode fechar, apagar e dormir, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Você pode dormir aqui caso queira, você vem aqui apagar a luz, ó. Ó, então, você pode apagar e dormir aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, essas salinhas, é justamente para você dormir mais confortável. Olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete salinhas, tá? Então, tem sete cabines que você pode dormir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, tá bom? Aqui, ó, então, aqui. Nesse lado de cá, você vai ver o quê? Esse espaço que é também mais aconchegante, um telão lá, ó, passando jogo. Tá vendo que legal? Esse é o espaço da sala. Esse vidro dá uma conotação que é maior a sala. Aí mostra esse monte de gente que é assim, mas não é, tá? Pra verem, fica mostrando esse vidro aqui, demonstra que a sala é muito gigante. Então, quem tá lá de fora... Tá vendo? Você vê toda essa amplitude de pessoas. Telão aqui, telão ali. Então, a gente tá vendo toda a sala VIP. Vocês estão vendo, tá vendo? E esse espaço pra você carregar, tá? Ó, sofás, cadeiras, ó. Olha o tanto de espaço que tem. Pessoal, lá tem uma área pra dormir. Faz o quê, entendeu? Área pra dormir. Ó, aí, pessoal. Nós temos esse espaço, que tá todo mundo aqui vendo, ó. Tem essa visão lá do aeroporto. O que a sala tem? Só pra vocês verem. Área de descanso, área de fumadores, ó. Ducha, praudário, internet e Wi-Fi. Ó. O café. Expresso. Lanchinhos. Ali é um pastelzinho de Belém. Bebidas alcoólicas. Esse aqui eu vi. Esse aqui eu acho que é um Sprite. Que é isso? Água mineral. Água mineral. Parece um Sprite. Limão, sucrilhos, frutas. Isso na hora do café da manhã, tá, pessoal? Por volta das oito horas. Ó, a EasyJet. Ó. A Tape vai. Ó, a Tape. E a EasyJet preparando, ó. Vamos ali na parte de bebidas. Então vocês viram aí. Não alcoólicos, sucos. Cervejas. Ó lá, sucos da manhã. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Aí tem essa exposição. É, Porto. Portfólio. Made in Portugal. Ó, é pai da Ana. Aí nós temos nessa outra parte aqui. Vamos ver, ó. Geralmente esse café ninguém quer, né? Todo mundo quer o Expresso. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Vou marcar um cafezinho. Deixa eu descer aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó. Quem não sabe, ó. Fica fechado. Você abaixa aqui. Coloca o cafezinho aqui. E escolhe qual que você quer, ó. Tá? Hoje eu tô acostumado com café. Então já as maquininhas não apanham mais. Tá gostando? Aí aqui, pessoal, alguns comentários nas paredes, ó. Falando de Lisboa, ó. Aqui é o staff. É pra eles entrarem. Tá? O meu cafezinho saiu. Tá? Uma xicrinha aqui, ó. Uma xicrinha aqui. E aí sim, ó. Mais suquinhos, ó. Aí tem docinhos, bolachinhas, croissant, manteiguinha. Uma delícia, tá? E aí outra geladeira, né? Que tem essas bebidas alcoólicas, só não alcoólicas, tá? Bem, gente. É isso que tem aqui na Salavip da Ana. O restante, você... Opa! O restante. Quase que eu bati. Parece uma... Por ter muito vidro, parece que a gente vai bater, né? Na Salavip. E aí saímos novamente ali. Eu vou mostrar pra vocês agora o espaço. Põe pra mim aí. Que eu vou lá mostrar agora. Agora eu vou mostrar as companhias aéreas. Ah, encontrei brasileiros aqui, ó. A Neide aí, Neide. Oi. O que você acha da Salavip? Tudo bem? Você gostou da Salavip? Gostei muito. Boa. Linda. Enorme. É. E o senhor? Gostou da Salavip? Gostou. Gostou? Ótimo. Boa. Tá comendo o que aqui, Neide? Uma saladinha de frutas. Ó, que chique. A entrada. E, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui. Aquele corredor que eu falei pra vocês. E a TAP tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. São as companhias aéreas, parceiras que eles aceitam. A Azul, tá vendo? A Qatar, a TAG, a BINTER. Todos esses aqui, ó. Então, vamos lá. Todas essas companhias aéreas aceitam executiva. Tá, ó. E além de aceitar o Priority Pass, o Dragon Pass, o Visa Airport Company e o Lounge, que aqui não tá constando, mas também aceita. Tá? Até a Latam, ó. Vocês podem ver de executiva aceita aqui. Do Brasil. Tá vendo? A Air France, KLM. É... Todas essas companhias aqui que vocês estão vendo que aceita. Tá? Ó, o horário da Salavip. Das seis, das vinte e duas. O lounge chama Ana Lounge, ó. Tá? E aqui, ó. Você sobe, vem do saguão. Você desce aqui. Você tá aqui no saguão, tá vendo? O saguão é aqui. Você sobe essa escada rolante e desce por aqui. A TAP é aqui, ó. Só que a TAP não permite... É das cinco às vinte e quatro horas, tá vendo? Só que a TAP não permite você entrar se você não for pelo Premium da Star Alliance. ou o TAP. Tá vendo, ó. Ó lá. Eu tentei entrar. Eu não consegui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês pela TAP, já que eu estou aqui, hein. Só pra vocês verem quais são as companhias que podem acessar a TAP Lounge executiva ou econômica com o programa da TAP. O Star Alliance, tá vendo, ó. Premium Lounge. Então, ó. Todas essas companhias aéreas, Premium, aceita... O Lounge aceita a TAP, tá, ó. Ela é mais exclusiva. Olha aí, tá vendo? Então, é só essas duas salas que tem, tá, pessoal? Então a TAP é mais exclusiva, mas é melhor, logicamente, que a Ana, tá? E aqui você tem essa visão de quem está aqui do outro lado. Então é isso. Conseguimos gravar a Ana, que estava difícil, né, de entrar e gravar na Ana Lounge. Mas consegui na Ana Lounge, tá vazio, ó. O espaço está tranquilo agora, tá, ó. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito da Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.